Música Existe um mistério no seu olhar Um enigma que eu não consigo decifrar Uma força que me arrasta pra você Fico hipnotizado procurando o chão Eu transe, fico vulnerável preso em suas mãos É mais forte que eu não consigo entender Eu só queria ter o poder de ler o seu pensamento Só pra saber se dentro de você existe o mesmo sentimento Por isso estou perdido nesse labirinto Tentando entender tudo o que eu sinto E nessa indecisão Vou decifrando esse enigma Por isso estou perdido nesse labirinto Tentando entender tudo o que eu sinto E nessa indecisão Vou decifrando esse enigma Por isso estou perdido nesse labirinto Tentando entender tudo o que eu sinto E nessa indecisão Vou decifrando esse enigma 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 Enigma